No mercado há mais de 18 anos, a Sevimar Eletrodomésticos de luxo oferece os melhores equipamentos do mundo para a sua cozinha. Revele o chefe que existe em você com as autênticas obras de arte em eletrodomésticos que você só encontra na Sevimar. Visite em Curitiba o mais amplo showroom do segmento ou peça seu orçamento pela internet. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala galera, bem-vindos ao canal. Fala JC. E hoje pessoal, a gente está aqui nas obras do Tonino Lamborghini da Constituição Embraede para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje vamos atualizar vocês aí do nome das obras desse gigante aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú com assinatura aí do escritório do Tonino Lamborghini que o pessoal muito pede aqui no canal. Então basicamente a gente já está aqui na frente das obras. Vocês vão ver aí, já percebam que mudou bastante aí do vídeo passado. Quem assistiu o vídeo passado vai lembrar, quem não assistiu pode clicar aqui no card e ver. Mas no vídeo passado estava iniciando aqui o arranque dos pilares aqui do primeiro andar. O pessoal tinha acabado de concretar o bloco de fundação e estava iniciando o arranque dos pilares aqui que é começar aí os pilares para fazer o primeiro andar. Se a gente vir observar agora, a gente vai ver que já mudou bem. Inclusive o pessoal já está fazendo aqui, olha ali, já está fazendo lá o andar superior ali. Acho que ali é o mezanino que eles devem chamar e ali deve ser o segundo andar. Ou ali é o primeiro andar, já não sei qual a nomenclatura que a Embraede usa mais. Enfim, é que esse primeiro andar tem um pé direito duplo aqui, né? Então acho que ali a gente já pode considerar o segundo andar, não sei. Coloque aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Basicamente aqui é a entrada do prédio, né? Hall de entrada aqui, a frente dele, bem aqui. Então aqui que o pessoal vai entrar. E aqui dos lados eu acho que tem salas comerciais, né? Se eu não me engano, tá? Até vamos dar uma olhadinha aqui no 3D. A gente já vai conseguir identificar ali, olha lá. Ali está o 3D, olha. Vamos ver se dá para ver lá. A gente está exatamente nessa parte aí, a frente dele, olha ali. Está vendo? Claro que depois vai ter todo um design aí, né? De fachada e tudo mais, tá? Lembrando que o Nino Lamborghini são 51 andares, né? Da consultoria Embraede. Ele está localizado aqui na rua 4502, esquina com a rua 4600, tá? É um empreendimento aí bem alto, né? 51 andares. Os apartamentos de baixo, eles são dois apartamentos por andar. E lá em cima, ele dá uma escalonada, leve escalonada, vira um apartamento por andar, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui do lado, a gente consegue ver bem aqui, olha. Esse primeiro andar, como ele é mais alto ali, olha. O andar do pé direito duplo aqui embaixo, né? Aí ali em cima já é a altura normal, olha. Está vendo? Ali já é o primeiro andar de garagem, segundo andar de garagem, terceiro de garagem. E lá em cima lá, já é o lazer daí, tá, pessoal? Inclusive, a gente já consegue ver as linhas aqui, olha. Inclinadas, né? Da fachada, olha. Estão vendo? Olha só aqui, tanto aqui quanto ali, olha. Que já tinha isso no embasamento anteriormente, no vídeo passado, né? Inclusive, bem legal, bem bonito. Que são as linhas arquitetônicas ali do Tonino, né? Ele é todo com umas linhas inclinadas, né? Algumas curvas na fachada, bastante LED também na fachada. Então, a gente já consegue começar a ver essas linhas aqui no concreto, tá? Uma coisa legal, que a consultoria está usando as linhas orgânicas aí, já no concreto, já. Geralmente, o pessoal costuma fazer depois, né? Em ACM, ou enfim, em moldura de EPS, alguma coisa assim. Mas a Embraer já está usando o concreto, tá? Não é todo mundo que faz. Inclusive, não é tão fácil fazer uma curva dessa aqui, olha, no concreto, tá, pessoal? Olha ali, olha. Não é tão fácil. Então, parabéns para a Embraer aí. Assim, ó. Bem legal, tá? Bem legal. Atualização aqui para vocês. Está andando, do meu ponto de vista aí, andando bem até, tá? Bem. Agora, eu acredito que vai pegar uma tração boa ali, ó. Porque a torre está bem ali, ó. Então, assim que chegar ali no andar do lazer, chega no andar dos apartamentos que são os tipos, provavelmente vai subir bem rápido. Lembrando que a Embraer, né? Ela tem essa fama aqui em Balneário por ser uma das consultoras que mais constrói rápido aqui na cidade. Então, eu acredito que vai ser bem rápido aí essa obra aqui. Até dá para a gente ver também ali, ó, que as lajes são protendidas, olha lá. Olha ali, ó. Ali é assim que fica a laje depois da proteção. Olha lá, os cabos são cortados e fica só aparecendo a entrada dos cabos ali. Claro que depois isso aí vai ser fechado para evitar que entre em tempéries aqui na... Aqui na... Ali no... Para evitar que entre em tempéries ali nos cabos. O inscrito deu uma buzinada aí com o caminhão, levei um susto. Mais um braço para ele aí. Bem legal. Vamos girar aqui e ver o outro lado ali, agora da obra. Esse fundo aqui, ele já estava assim no vídeo passado, porque o pessoal fez primeiro essa parte do fundo aqui, para depois fazer a frente lá, como eu expliquei para vocês nos vídeos passados. Como a frente ali fica o bloco de fundação, né? Ela demora um pouco mais para ser executada. Então, eles foram fazendo o bloco de fundação juntamente com o embasamento aqui do fundo. Então, agora que terminou ali o bloco, aí vai terminar o embasamento da frente e depois sobe a torre normalmente. Aqui no fundo também, a gente consegue ver, ó. O pessoal está usando de canteiro de obras aqui na Embraide, esse fundo ali, mas dá para ver o pé direito duplo. Todo primeiro andar tem esse pé direito duplo, e eu gosto bastante. Fica bem legal. Mais um pouquinho aqui, ó, da linha ali, ó, de arquitetura da fachada. Mais um pouco ali, ó, do pilar inclinado também. Inclusive, esse pilar inclinado aqui ficou animal, né? Coloca aí nos comentários, olha ali, ó. Ele começa aqui assim, olha lá onde ele vai parar lá. Muito legal. Claro que ele só tem uma função estética, mas ficou bonito, tá? Ficou bonito. Ele não é estrutural, mas ficou bonito pra caramba. Eu acho que não é estrutural, tá? Porque tem um outro pilar ali atrás, ali escondido, ó. Show de bola, né? Show de bola. Tá ficando aí o Tonino Lamborghini, da Constantine Bread. Bom, pessoal, é isso. O vídeo rápido hoje aqui, só pra atualizar vocês. Eu acho que eu não vou nem colocar imagem de drone, porque não tem muita coisa aí pra ver. Quem sabe no próximo. Mas tá legal pra atualizar vocês aí. Você que comprou, você que quer comprar, ou que só é entusiasta aí da Constantine Civil, tá aí a atualização do Tonino Lamborghini, da Constantine Bread, pra vocês, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Lembra aí que esse vídeo é feito com os nossos patrocinadores aí. Cevimara, da Domesticos de Luxo, Baltop, Outcenter, Decor, Stone, Marmores e Pedras, Paganini Construtora, Saliné Construtora, entre outros, todos na descrição do vídeo. Dá uma olhada aí, que tem os melhores produtos pra vocês, todos na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado, então, pra todo mundo que assistiu. Valeu! E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.